Ao modelo americano Este poema não quer fazer-se sorrir Não quer alegrar Não quer também fazer chorar Deixar o coração se abrir Quando pode ser pra bala passar Fabiana não mais fotografa O tiro atingiu seu coração Nos braços do namorado morreu Como drama de televisão Sonhos perdidos Lágrimas pingam E se misturam ao sangue Não há mais futuro Falar de jatobá Parece falar de árvore De paz Se não há guerra sem paz Pode-se ainda acreditar numa paz sem guerra Podaram a árvore Tantas árvores são podadas E isso não dá mesmo publicidade Se economizo palavras É para não chorar mais Se Maurício se foi Também se foi Virgílio Se perde a noção O significado da vida Como aceitar Que se proceda a morte Em troca de uma imagem repetida O fogo devora o estampido da pistola A pólvora faz suar E se a rajada não corta a carne O estampido devora a fome da pistola Se o fogo é devorado pelo estampido Quem tapar o ouvido Não deixa de ouvir a rajada Os gritos A fome da pistola devora o estampido As labaredas do fogo Comeram a carne do templo de Diana Em troca de fama Aerostrato incendiou Em troca de fama O que mais se faz O cenário está pronto Tudo limpo Bonito Parece um orto Tantas cores Em aquarelas as vitrines As vitrines Transparentes Querem mostrar O que enfeitiço os olhos A levar Nem sempre Se pode levar Quem tem muito Ou nada tem Quem poderá falar O clube da luta Parece que luta Sequer sabe O que é lutar pela vida Quem não luta pela vida Não dá valor à vida A sala Permanece escura Na tela Imagens Tomam corpo e forma Pulam E entram em cena O filme de Woody Allen O filme de Woody Allen Radio Days Um filme que vai além Se as telas invadem a vida Só falta invadir a tela O que fazer O que fazer se a morte é de verdade Se não dá pra dizer Corta A vida imita arte E quem tem arte E quem tem arte escreve verso Shopping center Mouse Flash Home page Overdose Quantas mais se fala em inglês O shopping center New York City Center Fica no Barra da Tijuca No Rio de Janeiro Onde fica o centro de compras Da cidade maravilhosa Uma cópia americana O modelo americano Não se precisa importar franco atiradores Eles foram criados aqui Produção em série Do modelo americano De uma TV Que só quer transmitir O modelo americano McDonald's Estão à rua João e Silva Estão à fome Se violência Dá audiência Como desfazer Da demência De quem quis um pouco Dessa mesma audiência A mídia tem fome De violência E quem criou Esse gosto Pela violência Se você passeia Pelo Barra Square Pelo Barra Mall Barra Garden Barra Don'tal Pelo By Side Ou pelo New York City Center Shopping center Da Barra da Tijuca Rio Ou de tantos outros Pelo Brasil afora Não se preocupe Se uma rajada De metralhadora De lacerar A sua carne Não se preocupe Apenas de bom Apenas o bom E velho Modelo americano Apenas o bom E velho Modelo americano Apenas o bom Apenas o bom Apenas o bom